E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza, gente? Olha o que eu recebi aqui do site guiauniche.com.br, dois perfumes importados que eu tava muito curioso pra conhecer e assim que chegou em casa eu falei, gente, não tem jeito, eu tenho que ligar a câmera e mostrar pra galera as minhas primeiras impressões. Esse aqui é um perfume masculino, esse um feminino, esse aqui é o Ventana da Armaf, que todo mundo fala, gente, que é o clone, que é o inspirado mais perfeito no Sauvage da Dior, na sua versão eau de toalete. Será que se parece? Eu vou conferir com vocês. E esse aqui é o Viva La Juice Noir, na versão eau de parfum, é um flanker do Viva La Juice tradicional, né, de Juice Culture. E, gente, eu também tenho muita curiosidade em conhecer porque eu escuto falar muito bem dessa fragrância, que é um perfume super feminino, gostoso, frutado e tal. Vamos dividir essas experiências juntos, tá bom? Eu vou abrir aqui os frascos pra vocês saberem como é que funciona cada um deles. Vou começar pelo perfume feminino, tá? Eu vou deixar o Ventana aqui pra depois. Só mostrando aqui pra vocês, essa é uma caixinha de 30ml desse perfume. Deixa eu ver aqui, ó. Aí em cima, vou tentar aproximar a câmera pra vocês verem, o selo da Adipac. Tá vendo aqui em cima? Selo de autenticidade. Os perfumes da Guiauniche todos são perfumes originais, tá certo, gente? Aqui atrás até tem alguns detalhes aqui da Anvise e tudo mais, né? Validade, tudo certinho. O perfume tá lacrado, vou abrir junto com vocês. Esse perfume aqui, gente, nesse frasquinho de 30ml, ele tá sendo vendido lá no site da Guiauniche por R$159,90. Um valor, assim, super acessível pra um perfume super hypado, né? Um perfume importado e tudo mais, e dá pra parcelar em até 12 vezes sem juros. Bom, abrindo aqui junto com vocês. Vamos lá, vamos tirando aqui. Opa, já saiu a tampa junto. Ele tá bem preso aqui dentro com o frasco. Nossa! Nossa, que coisa mais linda! Não, eu fico imaginando assim. A gente tá se aproximando do dia dos namorados nesse ano de 2019. Já pensou você dar isso aqui de presente pra sua namorada ou pra sua esposa? Gente, que coisa maravilhosa! Olha o frasco desse perfume! É uma joia! É uma coisa de decoração! Que coisa mais linda, gente! Os detalhes dele! Tem uma coroa aqui à frente! Não! Muito bonito! Eu vou aproximar um pouco, mas eu vou tentar depois filmar de um outro ângulo pra vocês verem aqui. Olha só, gente! A tampa aqui é como se fosse um cristal, é em plástico, né? Mas é como se fosse uma pedra preciosa, tal, um cristal ou algo do tipo, bem transparente, bem translúcido. E aqui esse lacinho preto, que coisa mais linda! Maravilhoso! Maravilhoso! Bom, deixa eu só pegar aqui, gente! Cadê meu celular? Olha, tá aqui! Vocês adoram quando eu faço essas paradas, né? Sai da tela, volta e tudo mais. Eu vou tentar editar ao menos esse vídeo, tá? Pra vocês terem uma noção mais exata. É, eu tô entrando aqui só no site da Guia Uniche pra passar pra vocês a pirâmide olfativa desse perfume aqui, o Viva La Juice Noir. Tá aqui, R$159,90. Tudo certinho, tô no site da Guia Uniche aqui, ó. O que que diz da fragrância? Fala que é sexy, forte, arrebatadora. Que é um perfume que foi desenvolvido, pensado nas mulheres ousadas, que assumem riscos sem remorsos. Caramba! Bom, notas de topo da fragrância. Bagas, silvestres e tangerina. Notas de coração com gardênia, madresilva e jasmin. E as notas de base com âmbar, caramelo, baunilha e sândalo. Então, uma interpretação atraente da fragrância original mais vendida, né? Que é o Viva La Juice, o tradicional, sai aqui o Viva La Juice Noir, encarna a mulher que é perigosa de uma boa maneira. Caramba, hein? Bom, perfume feminino, vocês sabem que eu não utilizo tanto, mas pra fazer testes pra vocês, é claro que eu vou querer experimentar, né? Vamos ver aqui, deixa eu borrifar aqui em cima. Nossa, que borrifador top, gente. Gente, o perfume é de uma sensualidade, de uma suculência. É aquele que dá água na boca, de verdade. Porque os toques frutados dele na saída não são apenas cítricos, né? Com esse toque aqui que é que diz ser tangerina, mas especialmente isso aqui que é colocado, que é bagas silvestres. Traz um toque de frutas, muitas frutas, com um azedinho e uma suculência bem presente. Extremamente gostoso. Vai mais ou menos assim o cheiro na vibe da coloração do frasco, tá? É uma coisa meio vermelha, meio amora. Sei lá, frutas vermelhas mais suculentas, frutinhas mais azedinhas. É muito interessante, eu não diria cereja, porque cereja é um pouco mais licoroso, né? Aqui é realmente mais frutado. Só que já com um acorde bem adocicado e cremoso ao mesmo tempo. Então, embora estejam várias coisas listadas aqui nas notas de fundo, de base, tem notas de corpo florais, mas eu sinto muito mais a base já nesse começo. Essa junção, assim, de âmbar, de baunilha e de caramelo, principalmente. Uma nota de caramelo aqui muito evidente e que dá água na boca, uma cremosidade muito grande. É quase gourmand, quase um doce, realmente, unido a essas notas mais frutadas. O que eu digo pra vocês nessa impressão inicial é que é um perfume... Perfume... Como é que eu vou descrever pra vocês? Menina-mulher. É uma perfeita descrição pra vocês entenderem. Porque traz esse lado meio despojado de menina, mais juvenil, mais jovial, sabe? Mais rebelde. Com esse lado mulherão mais ousado, mais imponente, mais sensual, mais marcante. Traz duas facetas que parecem que são distintas, mas aqui conseguem se unir muito bem. É delicioso! Meu Deus, que coisa maravilhosa isso aqui. Eu vou falar pra Dani usar direto. Maravilhoso. Acho que a Bárbara também vai usar muito essa fragrância aqui. Suculência, frutada, azedinha, com lado gourmand, bem caramelizado, bem tremoso, com baunilha, com âmbar na base. E um toque floral, evidentemente. Tem um jasmin aqui que aparece um pouco mais. Espetáculo de perfume. Adorei, gente. Adorei. Só que assim, embora esteja descrito aqui, como é que é o nome? Viva La Juice Noir. Com frasco preto e tal. A cor aqui também um rosa meio pink, né? Uma coisa que aparenta algo mais noturno, mais chamativo. Eu não vejo tanto problema em utilizar durante o dia. Não acho que é doce excessivo a ponto de você não conseguir usar durante o dia. Ou tão marcante a esse ponto. Me passa uma sensação que é gostosa de usar durante o dia. Talvez não no calorão mais intenso, mas assim, primavera, outono, inverno, durante o dia. É uma fragrância que você vai usar à noite também, mas durante o dia dá pra usar. Dá pra usar sem dúvida alguma. Eu adoraria sentir esse cheiro aqui durante o dia também. Adorei. Beleza. Bom, agora... Deixa eu tentar ajeitar aqui. Gente, eu tô numa baderna aqui, vocês não fazem ideia. Tô até num outro ângulo aqui, né? Vocês estão reparando. Que delícia, gente. Que delícia. Bom, agora vamos pegar o Ventana. Vamos ver o que ele tem aqui, o que ele traz pra gente. Também tá lacrado, tudo certinho, tá? Vou abrir junto com vocês aqui. E vou tentar acessar. Ainda não tá disponível no momento que eu tô gravando aqui lá no site da Guiauniche pra eu passar pra vocês o preço, tá? Mas é assim, eu resolvi gravar agora. Eu sei que esse perfume vai entrar ainda durante o dia. Disponível lá no site pra vocês comprarem. Se der tempo, eu coloco o preço aí no rodapé pra vocês. Se não, vocês entram no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também vai parcelar em 12x sem juros e tudo mais. Olha, eu já tô bastante impressionado com a beleza da caixa e do frasco do perfume. Cara, que frasco mais lindo. Nossa, eu tô tentando abrir aqui, mas tá difícil pra caramba. Não tá abrindo aqui a lateral do plástico. Pra que eu pudesse mostrar a caixa inteira pra vocês. Olha, não abre. Agora foi. Deixa eu fechar aqui. Bom, só pra vocês verem, aqui dentro tá escrito Armaf. É isso mesmo, é? Ó, tem Armaf aqui dentro. Nessa parte interna aqui em branco. A caixa é muito bonita. Uma caixa assim, bem produzida mesmo. Não é muito convencional as caixas de Armaf terem esse acabamento. Normalmente são bonitas e tal, mas o acabamento não é muito bom. Aqui tá muito bom. Tem uma textura meio fosca aqui, muito bonita. Agora, o frasco. Cara, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Ele é bem pesado. Olha aí pra vocês verem. Depois eu tento mostrar de um outro ângulo. Une muito bem um preto fosco, bem fosco, com alguns detalhes aqui mais cromados, onde tá escrito ventana. E aqui a parte de cima e também o entorno, tudo que envolve aqui as laterais e a parte de cima, lembra um acorde de couro. Parece couro de... como é que fala? Couro de avestruz. Sabe aquelas botas de couro de avestruz? Lembra um pouco isso aqui, ó. Tem algumas ranhuras aqui, alguns pontinhos. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Agora eu preciso ver como é que faz aqui. É de tampa? Ah, é tampa. Beleza. Adorei. Adorei. Bom, acho que antes de borrifar aqui, deixa eu só pegar a pirâmide olfativa. Vamos seguir a mesma coisa que eu fiz ali com o perfume anterior, tá? Vou entrar aqui então, já que não tá no site da Guia Uniche, eu vou entrar rapidamente aqui no Fragrantica, beleza? Só pra conferir a pirâmide olfativa. Muitas vezes, tá gente, você não se deve deixar levar exatamente pelo que tá escrito no Fragrantica com relação à pirâmide olfativa. Muita coisa que você sente ou não tá descrita ali ou tá descrita de forma errada. É só pra você ter uma noção mesmo, tá? Então eu falo assim, ventana por homem da Armaf, é um perfume amadeirado aromático masculino, é uma fragrância lançada em 2017 e as notas de topo são toranja, limão e tangerina, notas de coração com gerânio, lavanda, patchouli e vetiver e as notas de fundo com cedro, âmbar e madeiras preciosas. Madeiras preciosas, essa é boa. Essa eu não tinha ouvido ainda, viu? Vamos ver, eu vou borrifar aqui então, nas costas da mão, pra vocês verem. O borrifador é bem expansivo, um jato muito forte. Cê é louco. Puts, cara, ó, galera. Ó, ele tem uma saída alcoólica de álcool mesmo, sabe? Que você consegue notar nos segundos iniciais, mas deixou aí uns três segundinhos. Agora, por exemplo, nossa, é inacreditável. Esse perfume é um clone do Sovagem, é um clone. Até peguei o Sovagem aqui junto, ó. Deixa eu borrifar aqui mais em cima. Impressionante. Impressionante. A similaridade é algo surreal. Olha, eu diria pra vocês que o Ventana da Armaf, ele só tem uma saída mais cítrica. Mais cítrica do que o perfume original, que tem um lance que é cítrico ao mesmo tempo, mas tem um lance bem apimentado. Aqui no Ventana, você não sente tanto esse lance apimentado. É mais uma citricidade mesmo, sabe? Como é descrito aqui, como é que é? Toranja, limão e tangerina. Ele tem uma saída mais cítrica. E é bem interessante porque não consta na pirâmide olfativa o quê? Nota de Ambroxan. Aqui consta no Ventana uma nota de âmbar. E a gente sabe que o perfume Sovagem da Dior é trabalhado essencialmente na nota de Ambroxan. Aí fica aquela dúvida. Eu não sei se os caras colocaram o Ambroxan ou colocaram o âmbar de uma maneira que ele possa chegar próximo do Ambroxan, porque também é possível fazer isso, tá? Mas o fato é que além do perfume ser delicioso, um espetáculo de fragrância, ele é um clone do Sovagem da Dior. É muito, muito, muito parecido. Não é tão apimentado quanto o Sovagem. Mas tirando esse toque, que um tem mais pimenta, o outro tem mais citricidade, é muito parecido. Você vai sentir muita lavanda, vai sentir muito gerânio. E esse é um Ambroxan tomando conta da fragrância desde o começo. Cara, tá aqui. Ventana da Armaf, tá disponível lá no site da Guiauniche, tá bom? Espero que no momento que eu tiver lançado esse vídeo no canal, já esteja disponível pra galera poder saber o preço e tudo mais. De qualquer forma, eu vou deixar o link do site guiauniche.com.br aqui na descrição, primeiro link na descrição aqui embaixo pra vocês entrarem no site, pra aproveitarem então as duas fragrâncias. De novo, ó, fica aí com ventana. Ó a ventana! Enquanto eu vou atrás aqui do Juice, do Juice Culture, né? Do Viva La Juice Noir. Esses dois perfumes estão lá, esse aqui eu sei que é R$159,90. Que presente pro dia dos namorados, hein? Fantástico, fabuloso. 30 ml dessa fragrância nesse frasco é um presentaço. Pode parcelar também 12 vezes sem juros. E aqui o Ventana, um clone do Sovage. Olha, se vocês deixarem muitos... Nossa, tá ficando cada vez mais parecido. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Será que esse aqui vai entrar na lista dos perfumes contratipos e inspirados que substituem o original? Não sei. Se vocês quiserem, eu faço resenha dele. Deixa aqui nos comentários o máximo de comentários que vocês puderem. Eu quero muito like nesse vídeo. Eu quero que vocês compartilhem bastante. Vamos trocar ideia, né? É legal quando a gente interage aqui no canal Júnior Barreiros sobre as fragrâncias. Querem resenha dele? Resenha comparativa? O que vocês querem que eu faça? Deixa aqui que a gente vai providenciando pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um vídeo mais rápido, mais improvisado. Desculpem aí. Saiu um pouco de cena, voltei. Mas deu pra fazer o vídeo que é o que mais importa pra vocês. Um grande abraço do Júnior Barreiros e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!